E aí galera beleza bem-vindos aqui a mais um vídeo pessoal hoje nós vamos jogar o e-futebol 2022 aqui é como se fosse o Pro Evolution Soccer 2022 ele foi lançado agora no finalzinho de setembro né que a gente vai jogar aí Manchester United versus Barcelona e começa aqui na sua primeira partida vou trazer alguns jogos aqui de 4K aqui para o canal viu pessoal não bota minha formação galera que eu gosto de jogar essa daqui ó mostra aqui para vocês eu gosto de jogar deixa eu botar aqui o Cristiano Ronaldo cadê o Cavani Cavani eu vou jogar com 4 do atacante aqui vai ser o Cavani deixa eu ver como é que esse rapazinho vai se comportar aqui e aqui o Pogba beleza pronto essa é a tática e esses dois aqui eu deixar um pouco mais aqui a frente essa daqui é a minha tática e agora vamos começar aí vamos desafiar aí o poderoso Barcelona tá sem o Messi né porque o Messi foi jogar ali no PSG fazer companhia com o Neymar então vamos lá vamos ver se o Barcelona serve para alguma coisa sem o Messi Boa noite para você que está em casa nós estamos aqui nesta noite super agradável nem muito quente nem muito fria ideal para a prática do esporte meu Deus que beleza esporte bretão hein essa antiga a torcida está fazendo a sua festa tentando apoiando sem parar o joguinho está meio mal feito papas mesmo esse jogo parece que foi um jogo novo aí para a nova geração está muito legal não aqui viu tem muita diferença aí para os jogos anteriores não pensei que ia ser alguma coisa assim mais revolucionário não foi não mas beleza estando jogável aí dá para o gasto estou jogando aqui em 4K 60fps com HDR olha que dinheiro do Ronaldo toma essa bola olha meu filho joga o feijão com arroz tudo no estilo galera está sendo muito difícil ele saiu jogando por que? porque estou jogando com 4 atacantes onde quer que ele se mexer aqui o Barcelona? meu time vai estar marcando a saída de bola eu estou comentando em pé para enaltecer um dos maiores jogadores dos últimos tempos nem sempre elogiado como deveria mas sempre fundamental pela qualidade, elegância e inteligência ele e Sérgio Busquets Cavani deixa de ser perto do outro Cavani que perigo essa foi por pouco limpei ali jogando com 2 cento do avante né o Cristiano Ronaldo ali pelo lado esquerdo e o Cavani pelo lado direto e o Cavani pelo lado direto vamos lá a mão chutei aqui lá no homem vai ai deu para encontrar um buraco ali para da esse chute vai de cabeça de cabeça vai Cavani se projeta Cavani está devendo o Cavani querendo muito gol ai enfiado de bola pera olha ai meu irmão já ia preparar ali o drible nossa meu filho calca meu filho toma essa bola ai não meu filho não que faz isso não fica brincando fica brincando ai depois o Barcelona Filipe Coutinho não joga nada ai Filipe Coutinho vai Cavani olha ai ia ser uma com um açúcar para o Cavani olha ai brinca ai não vocês estão brincando com fogo bom corte estava muito ligado no lance ué acabou mas maluco acabou o meu tempo é só de 5 minutos Manchester United está com o timão Pogba Cavani Cristiano Ronaldo só fera vamos ver se a gente ganha desse time o Barcelona está muito fraco fecha fecha galera o Barcelona de cabeça é fraco toma vamos sair no contra-ataque pega olha que bola faz faz 1 a 0 Cristiano Ronaldo deu ali uma com um açúcar e deixou de cara olha e eles finalmente tiram o 0 do placar Fred 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 Knight fonte vamos ver a bola do homem olha que bola e ele pegou saiu lá do nosso campo saiu driblando lá na arrancada se bora menino ó paz um açúcar aí viu Alguém demais assistindo o Ronaldo Tocou todo o Guinness Todo torto ali Fecha galera Fecha pessoal Ah, peraí galera É isso, o cara vai Ah, meu irmão Meu time deu mal demais aí 1x1 1x1 fica difícil Eu sei Meus companheiros de time sabiam ainda mais Que é difícil ser goleiro O que eu estava dizendo Vai, vai Mas com o chute com o passe Não tem goleiro que defenda Muito menos eu Começou ali Não foi dado o bote Deixa só o cara Puxar ali pro meio Aí toma Pode dar moleza Se não Meu filho Chegou a hora da substituição Até agora Não surtiu o efeito Desenvolvido A primeira prova Quem sabe A partir da segunda Vou dizer uma coisa Melhor não dizer nada Fui dar uma giradinha ali Olha Olha a confusão Galera O que é que esse galera Estava fazendo ali Meu irmão Olha a confusão Que eu me meti Fui dar uma giradinha ali No meio do campo Não tinha como ser diferente Bola na rede Esse é o cara Que transforma um gol caixote Em um gol de futebol americano Que frieza Que tranquilidade Pra dar um tapa Na cara do goleiro E sair pro abraço Número 20 Sergi Roberto Goleiro Muito mal colocado Galera Muito mal colocado Se eu tivesse fechado aqui O ângulo Olha o goleiro Olha o goleiro burro Vamos correr atrás de prejuízo Né meu filho Vai Cavani Falou Cavani Ah que isso Cavani Uma besteira dessa Tem que pressionar Não tem outro jeito Né Maurão Olha Milton Eu vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado Mas agora lembrei Que eu já falei Então eu não vou falar Tá bom Concordo contigo Vamos correr atrás desse prejuízo Eles estão só tirando um dali Aqui ó Agora tu deu um veneno de cobra Veneno A gente com um contra-ataque Na mão Na mão né Nos pés né O time dele Tá brincando ali Tá brincando Esse time aí Eu vou pegar eles aí Ele fez um gol assim comigo né Eu perdi a bola no meio de campo Olha aí ó Confusão Vai Cavani Empata esse jogo Cavani Caraca velho Mas não conseguiu O que foi que o Cavani fez aí Não eu vou botar o replay Galera Tem que botar o replay Tem que ver o que vai acontecer Com o Cavani Só pode ser bug Um negócio desse Vamos ver aqui Eu toquei a bola pro Cavani Não pera aí Pera aí Vamos voltar aqui Galera Olha o que aconteceu Com o Cavani Ó Tá com a bola nos pés Praticamente Ó Vamos ver aqui Rapidinho Cara Essa jogada Foi muito maluca Tá aqui ó Vem com a bola Vai pra lá Meu irmão É bug Galera 88 O tempo já tá acabando Cruzei Vixe meu Galera Último ataque Vixe o time dele Tudo lá atrás Chega alguém aí Foda com tudo Vai tomar essa bola aí É Ah Foi o Fesca Não Faz Cavani Faz Cavani No final Meu filho Nada é vendo aí Viu Deixar de ser bugado É O Fesca Defendeu bem na primeira Mas não teve chance No rebote O goleirão Se não dá pra encaixar Pelo menos Se não dá pra encaixar E aí Olha que bola do Pogba Deixa eu não rolar Perder essa daí Teve uma pitadinha de sorte Olha que bola do Pogba Olha que bola Masuca Deixa eu não rolar Perder Se tu perde Se tu buga de novo Nunca mais ia jogar no meu time Nada a tempo Só deu tempo Eu vou fazer o gol mesmo Galera Os destaques aqui São os melhores momentos Da partida Olha o Cavani Essa bola do Cavani Acaba a racha Aí o Cristiano Ronaldo Queria que a bola fosse Rau X Passasse ele por dentro de tudo O goleiro pulou Na maluquice Ver se conseguia O do Fred Demorei viu De tocar ali Olha aí o Cristiano Ronaldo com açúcar Esse gol aí meu irmão Não me conformo viu Dembélé Eu perdi a bola no meio de campo Frescando lá Levei o goleiro todo Genzo lá Todo fora de posição Vai pra lá Esse goleiro é maluco Cavani Cavani É assim Assim fica bom Prorrogação né Prorrogação Uma reação fantástica do time Que parecia prestes a ser eliminado Vai Cristiano Ronaldo Vai Cristiano Ronaldo Vai Cristiano Rapaz Cristiano Ronaldo Perdeu uma carreira Tá ficando velho Eu ia tocar pra baixo Eu ia tocar pra baixo Aqui pro Cavani Mas não deu tempo não Zaguei lá Se aproveitou Tomou minha frente Olha o homem Olha o homem Como é que muda Como é que muda Vamos botar o Cristiano Ronaldo O homem que é o cobrador oficial É ali Ah Cristiano O jogo aqui tá disputado Vai 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 Não chega ninguém Pra botar o pé nessa bola Ô na raça Foi nada Não foi nada Viu Ô meu filho Como é que você dá uma bola dessa Não foi nada Não é bola Não vem nem Olha a confusão Que tu arrumou Sai goleiro Impedido Não vem saber Vou mandar lá Pro Pra China A prorrogação aqui Tem muito pouco tempo E vamos para a última oportunidade Ô fui na raça Ô rapaz Esse balançador do Pleninho Vai Cavani Entera esse time Vai Cavani Ah Cavani Que isso meu filho Pra enterrar o time Agora Vamos para o pênalti Acho que a melhor chance Do jogo Foi essa aí do Cavani Ele Foi na raça Foi na bola Agora vai Olha aí Aperta Não Meu irmão Meu irmão Não faz isso não Gerou agora Olha Por que isso Passou por dentro Foi obrigada Foi essa grande Foi nada Foi nada É isso O jogo disputado Levar um golzinho No final do segundo Da prorrogação Meu irmão É para quebrar o controle Vamos para os pênaltis Galera Vamos para os pênaltis Olha Com a abança de pênaltis Vai lá Pogba Está encerrada a prorrogação E com este resultado Vamos agora para a decisão Por pênaltis Ele está lá Bola para a cobrança Momento muito importante Pogba Virilhando no cantinho De lá Galera Para acertar Viu Pogba Isso Galera Será que ele viu o goleiro Indo para o outro lado Para deslocá-lo desse jeito Não sei Mas de fato Vamos lá goleirão Sai que é Todo tremendo Para se dar com frio Ah Que isso Com a dança no meio Está tudo empatado Um a um Se fosse um batendo no meio Também Ah Vou recular para o canto Ah Beleza Fernandes Dembélé 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 Baixa no meio Dembélé Baixa no meio Dembélé Vou ficar parado E aí Rapaz Cristiano Ronaldo E torno E torno Até na cobrança De pênalti Está disputado Sai que é sua Atafaré Perdeu Se fizer Dois gols Ah Cavani Cavani que vai imitar Galera Olha Foi nela Mas bateu Tão bem batido Que Se errar Ele decreta A derrota Eu vou defender E nós vamos colocar Um fim Galera Se eu fizer Eu ganho Última cobrança Se eu fizer Eu ganho Vamos lá Vamos comemorar Vamos meu filho Vamos comemorar É Galera Disputado O jogão Aqui Conseguimos A vitória A gente que está de fora É sempre uma maravilha É uma disputa de pênaltis Agora para quem está lá dentro É esse sufoco E só tem um time Que faz a festa E que festa merecida Colocavam ainda na entrevista É né Graças a Deus O time tentou Foi muito difícil Mas a gente conseguiu nos pênaltis Toda entrevista de jogador É o mesmo É o mesmo discurso Pois é isso aí pessoal A gente vai parar o vídeo por aqui Eu queria agradecer A todos vocês que assistiram Foi muito disputado Valeu galera Fui Tchau